Aqui na companhia da atriz Adriana Messa, da atriz Maximiliana Reis, nesse espetáculo maravilhoso, tive o prazer de assistir aqui hoje, Monólogos da Vagina, 17 anos de sucesso absoluto, já fazemos 18 anos nesse ano, como é que está sendo para vocês, a minha primeira pergunta seria essa, quando o texto chegou a vocês pela primeira vez, o impacto que teve, a transformação nas suas vidas? Em realidade, muitas atrizes passaram por esse espetáculo, e agora a bola da vez estamos sendo nós, as atrizes praticamente, que estamos curtindo esse momento, mas estamos juntas há dois, três anos, mais ou menos uns três anos, mas eu faço esse espetáculo desde 2007, quando eu entrei para substituir, em realidade para cobrir uma das atrizes, mas a estreia em 2000 foi com a Zezé Colessa, a Vera Seta e também a Cláudia Rodrigues, e grandes atrizes passaram por esses papéis, Totiya Migueles, a Cissa Guimarães, Elisângela, atrizes maravilhosas e talentuosíssimas, a Tânia Alves, e a primeira vez que me convidaram para assistir o espetáculo, eu fui até meio receosa por conta do título, e muitas pessoas ainda tem esse tabu, esse preconceito por conta do título, e eu fui realmente toda, com as defesas armadas, toda cheia de defesas, e quando eu assisti o espetáculo pela primeira vez, isso foi acho que em 2003, 2004, eu fiquei realmente encantada, apaixonada pelo espetáculo, e desejei do fundo do meu coração um dia participar como atriz, porque é um grande exercício para as atrizes, Pois é, porque nós interpretamos de oito a nove personagens, isso foi muito bom. Então, é uma missão também, desde o momento que foi concebido o texto, e depois adaptado, e ter a nova concepção através do Miguel Falabella aqui no Brasil, com certeza, no mundo afora é uma missão, para dar voz, fortalecer, resgatar, acolher as mulheres ao redor do mundo, e não só isso, é um espetáculo, não é só para mulheres, é para o ser humano, para que sejamos tocados, para que possamos entender o feminino, para que possamos respeitar, acarinhar, acalentar, isso é muito, muito importante. E nós vivemos um momento muito bélico, de muitas guerras, muitas intolerâncias, exatamente. E é da mulher, da mulher que surge vida, então precisamos realmente sempre exercitar esse lado. Então, como missão, como atrizes também, isso é muito importante para cada uma de nós. Eu participo do espetáculo há cinco anos, indo para outros espetáculos, que a gente faz os rodízios, e nos ajudamos, e vamos fazendo um trabalho em televisão, e voltamos. Por isso, tantas atrizes também acabaram exercendo outras funções, e voltavam. E agora a gente está com essa produção da RM Produções, que é muito importante, uma produção lá de São Paulo, que se localiza ali no Teatro Gazeta, em São Paulo, caso queiram saber mais a respeito. E a gente fica muito feliz. Cacau Melo, Maximiliana Reis, eu, Adriana Lessa, Sônia Ferreira e Rebeca Reis, formamos agora esse elenco para essa produção. Esperamos que todos vocês possam assistir homens, mulheres, adolescentes, e que abram a mente, sabe, atualmente, para muita coisa boa, que é isso que a gente precisa. E é muito interessante que essa concepção do Fala Velha, da aplicação, fez com que, inclusive, a própria autora, quando veio na estreia no Brasil, acolhesse essa ideia de três atrizes, porque, por isso, que a gente não esteve lá. Até então, era uma atriz. Era sempre lido, os relatos eram lidos. Aí o Miguel Calabella fez essa adaptação. Um tom, mas é muito científico. É, exatamente. Ela lia os relatos de que ela foi correndo ao redor do mundo. E depois o Miguel trouxe essa concepção maravilhosa, essa adaptação. E tudo foi acontecendo lindamente. Como foi assistido por ela, ela autoriza o três atriz. No entanto, dessa forma, é só que o Brasil. E aqui está a Calabella também. Desculpa, dá a falar com os amigos. Sobre o feminino, sobre a vida, que é isso que a gente fala no espetáculo também. E é isso que a gente estava colocando aqui. Como é que foi para você, quando você recebeu esse texto, as transformações que o texto gerou em você? Ah, foi um grande desafio, né? Porque quando eu entrei no espetáculo, eu tinha 24 anos. Naquela ocasião, eu fui atriz mais jovem a fazer o espetáculo. E eu fiquei com um receio bastante grande, porque as atrizes que faziam, que eram a Tânia Alves e a Vera Serta, que era a antiga produtora, elas eram bem mais velhas que eu. E eu falei, gente, você vai ficar estranho, como é que vai ser isso? E para mim foi um desafio. Eu consegui me sentir segura falando sobre tudo isso que a gente fala no espetáculo. E encontrar a minha verdade dentro disso, né? Porque não adiantava eu querer fazer como a Fafi, que na época foi a atriz que fazia o personagem que eu entrei fazendo. Ela teve que se ausentar para um outro trabalho. Então, encontrar a minha verdade dentro disso, assim. Foi desafiador, mas muito importante. Me fez crescer muito como pessoa, como mulher, como profissional. E estamos aí, vaginando. E o mais legal, né? Então, todas as gerações, diferentes gerações, vivem essas questões até hoje. Sim, são dilemas de ambas as relações, né? São dilemas que toda e qualquer mulher passa. Por isso que eu acho que gera tanta identificação com o público, né? Não só com as mulheres, com os homens também. É claro que de uma maneira um pouco diferente. Mas, todas as mulheres e homens identificam. Porque todos os homens têm uma filha, uma irmã, uma esposa, uma mãe, uma tia, né? Então, de alguma forma, identificam aquilo, né? Teve algum momento no espetáculo que foi um pouco mais difícil no sentido da sensibilidade ficar mais à flor da pele? De você ficar assim, poxa, eu vou ter que dizer esse texto, mas ele está mexendo tanto comigo? Aham. Aconteceu isso? Ah, eu acho que... Eu sinto que tem umas passagens ali que eu achei... É, quando a gente fala, tem um quadro que a gente fala a respeito da violência, né? Do estupro. É bem tocante, né? Quando você para pra pensar que agora, exatamente nesse momento, em algum lugar não tão distante, aqui, logo nos nossos vizinhos, né? Na América Latina, não precisa nem sair do Brasil, né? Aqui mesmo, agora, algum tipo de violência, alguma mulher está sofrendo, essa violência, mas principalmente quando a gente para pra pensar que é uma estratégia, é literalmente uma tática de guerra, assumida quando os países estão em guerra e as mulheres, um país que enfraqueceu o outro, o exército... De intimidação. De intimidação. É uma tática, você estuprar as mulheres daquele lugar, daquele país que você está invadindo. Aniquila qualquer processo de criação. Aniquila tudo, né? A nível de conhecimento coletivo, é como se eu estivesse fazendo isso para a pátria. Exatamente, exatamente. E, literalmente, em muitos lugares, assim, quando você, por exemplo, você vai estudar a história de Ruanda, a história de vários lugares, você acaba com a descendência, porque essas mulheres, muitas delas engravidam, e elas interviram dos seus, né, dos seus alvózes e da pátria que as invadiam. Então, você acaba... É a maior humilhação que pode acontecer. E vale lembrar também que a nossa colonização brasileira foi assim. Exatamente. Nossos ancestrais, também, indígenas, foram dizimados. Vários africanos escravizados, mulheres foram trazidas para cá dessa forma. Exatamente. Várias mulheres também caucasianas que estavam aqui que sofreram e sofrem essa relação do patriarcado, né? Então, é algo que realmente é muito tocante, assim, quando você coloca e traz isso para você, assim, no seu ambiente, mas no seu corpo, né, mais próximo, é muito chocante e muito triste, né? O texto é muito bonito porque ele é político, né? A secção mais pura da palavra política. Exatamente. E o mais difícil dentro de tudo isso, desse meio do espetáculo, que é essa parte dramática real dentro do espetáculo, para nós, atrizes, o desafio maior ainda é você transformar aquela cena dramática e entrar na próxima cena para poder fazer o público dar risada e fazer com que o público entenda que agora, ó, acabou aquela cena, virou a página, agora vamos dar risada e terminar o espetáculo para cima, no emocional, e para que o público não saia com aquela sensação de que está assistindo um drama durante uma hora e meia. Exatamente. O final do espetáculo resgata de uma maneira. Então, esse é o nosso grande desafio. No momento de rir é para rir, no momento de reflexão é para refletir, e depois o momento para você se emocionar e sair com aquela coisa leve do espetáculo, esse é o grande desafio. É, é uma grande desafio. Não é uma mulher. E ator junto. E que bom que as pessoas saem de suas casas para assistir a essa grande orquestra que é o universo feminino. Olha, muito sucesso para vocês. Não só nessa temporada aqui no Teatro de Organizadores, mas a peça está viajando o Brasil. Está viajando, as pessoas vão viajar. Próxima Parada do Iterói, depois durante o Carnaval, 9, 10 e 11, lá em São Paulo, no Teatro Gazeta, depois continua também. Então, a gente tem os monólogos da vagina tem no Instagram, tem Facebook, os monólogos da vagina é o PAN. Os monólogos da vagina é fala.com.br, é doido. É só os monólogos da vagina. Instagram e Facebook. Então, entrem lá, sigam a gente, marquem os amigos, venham assistir as vaginas. 18 anos, né? Estamos completando a maioridade. Olha, muito sucesso para vocês e contem sempre aqui com o apoio de uma cultura. Viva! Muito obrigada. Beijo. Esperamos vocês.